1, 2, 3, 4 Na Capital FM, a Escolinha da Luzinete Boa tarde, Lulu! Boa tarde, Ivan! Tudo bem, meu filho? Tudo beleza? Tudo beleza, graças a Deus, melhor porque choveu Choveu na horta Aham, tá muito maravilhoso Muito bem Fala boa tarde pro Face Boa tarde, meu povo do Face Cheguei com todo, hein? Hoje tá bom, é o programa O porfim tá alegre hoje Hoje a coisa tá divertida, hein? Pode saber Fala assim, povo que me atura O povo que me atura O povo que me odeia O povo que me odeia E o povo que me estima Muita alegria pra vocês, gente boa Ei, Lulu, teu coelhinho aqui Olha meu coelhinho que eu ganhei Como é que faz pra ganhar o vão da capital? Tem que mandar os... Como é que é? Os torpedos no singular Torpedo! Pesteou Você e o Vitor, né? Pesteado Peguei do C Tá melhor? Vamos lá Pesteado Não, peguei do C Não adianta nem correr muito, não Porque se você correr... Ai, 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 muito bem Luzinete para presidente E Ivan para senador Número? É, duzentos e vinte e oito Mudou de novo? Mudei, porque cada dia eu mudo meu número Ai, azar, mano, profeta Ó, Gê Gonçalves mandou uma mensagem pra você Tia Luzinete, sua sortuda Todos os dias com esse urubu do Ivan por perto aí Jaqueline Ribeiro Ivan, assisti e me diverti muito Gostamos muito da catal, da festa do Natal Estávamos presente com o teu amadão Batista Ah, com o amado Batista Bem, morena, bem, 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 bem amar Inês Coutinho Oi, Tia Luzinete O que é colágeno? Colágeno? Colágeno Colágeno é um colágeno Põe no pescoço, né? Cheio de fantasia O que você quer? Um colágeno, né? Ó, com a porta só o pingente Ai, ai, ai Tá mandando um beijo pra você e um abraço pra mim Beijo, um abraço Um beijo pra Inês Daiana Lima Sou de Marília Quero mandar um oi pra Luzinete E tá perguntando pra você O que é Pindamonhangaba? Pindamonhangaba? É o lugar, né Ivan? Chama-se Pindamonhangaba E quem nasce lá se chama Pindamonhangaba também Não é esse? É Pindamonhangabêncio Pindamonhangabêncio Roseli Boing É, lembra do Boing, né? O que que é um canzinho? Canzinho? É O que que é um canzinho, Ivan? Um cão de cachorro, né Ivan? Não, não, não É um canil de cachorro Com um Z, mulher É, um Z Um canil de cachorro, né Ivan? Que queria os cachorrinhos pra lavar as coisas Você sabe o que é um canil? O Paulo Cardoso tá perguntando pra você Tia Luzinete, o que é merengue? Merengue? Merengue Merengue é a broba, Ivan Você sabe o que é a broba? É porque lá no Nordeste tem, ó Tem girimum Tem a broba que é de leite E tem o merengue Abóbora É, e tem merengue Abóbora Você sabe o que é que é merengue? É a broba mais chupa do país Abóbora 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 Você é doida demais O Lu É Cristiane Martins É, tá falando que é lá do sítio Bahia Em Santa Tereza Tem nada a ver Bahia com Santa Tereza São Tereza ali Mas às vezes é o bairro, né? Tá perguntando pra você Eu tô perguntando pra você O que que é um pontilhão Pontilhão? Pontilhão é essas pontes que nós travessa aí no meio Debaixo dos carros travessa E a pontilhão é em cima É, Albino Cunha Fernandes Um abraço de Portugal Adivinha É um pássaro brasileiro Seu nome de trás pra frente é igual Um pássaro branco Aí sim Que é boa no ar Tá, agora eu vou falar direitinho, tá? Falei tudo errado Eu tô vendo É, um pássaro brasileiro É uma ave Uma árvore É ave Uma ave Se você Bom, tanto faz Se você ler de trás pra frente De frente pra trás Normal Tem o mesmo nome É uma ave Uma árvore Uma árvore Tem árvore de pau Tem árvore de louro Tem árvore de passarinho Tudo se chama uma árvore Ai Ave É ave Olha, eu já falei Ave O que que é uma ave? Ave é um passarinho Então, mulher Ele se chama ave Você não vai no celeiro Não é celeiro É no celeiro Onde fica os passos No zoológico Você não vê que tem Tudo aqueles averedos lá É as árvores É As aves Isso Aves Aves O Edson Fernand Tá perguntando pra você Luzinete O que que é um flashback Flashback é um carro Né, Ivan Um carro velho Coitado Coitado Você lembra que nós Fizemos lá naquela vez? Não 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 Meu carrão Para o seu carrão No Ai Velho Foi embora Ó A Luzinete já gravou Um comercial de TV Eu tinha uma agência Publicidade lá no passado Aí na época Tinha uma empresa Chamada Jacobo Aí como é que era assim? Troca o seu carrão Severino Severino Troque o carro Troque o carro Aí ia entrando Aí entrava Pra trocar o seu carrão Ou fazer a revisão Pananá Seu lelão E a Luzinete e o Severino Pensa É Ela veio um sucesso Pensa no comercial Não tinha nada Cadê a fita daquilo lá? Hã? Como você fez com a fita daquilo lá? Era tão legal pra gente escutar Não Colocaram fogo Foi queima de arquivo Naquilo lá Eu acho que você ainda tem Hã? Você ainda tem aqueles daquilo Eu acho que deve ter Era tão legal A Sol A Sol Produções deve ter aqui Pensa nos troços Ai 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 Você era bem gatinha, né? Fofinha É Quando eu entrei logo na rádio Você que me punhou a perder Você Severino Você que me punhou a perder Everaldo Farias Tê Luzinete Qual é o maior órgão do corpo humano? Qual é o maior órgão do corpo humano? Órgão O órgão É a cabeça Não, 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 não Se não tiver a cabeça E os olhos Como é que vai andar E vai trabalhar? Não tem, né? Os miolinhos têm que trabalhar Ou ele é zilele? Tá por fora, Luzinete O que é que você acha? Luan, Gustavo Tia Luzinete O que é hemorroida? Hemorroida Hemorroida é a que dá na bunda Hemorroida É? É Você já teve esse problema? Eu não Graças a Deus Não sei não Mas tem criancinha pequena Que tem Berlis Cabreira Estou estudando agora ainda Eu sou um alfabético Qual é o país do mundo que mais tem japonês? Bolívia É, viu? Quem tem que estudar é outra coisa Bolivianos Ai! Que que o bolinho tá treinado Ai, ai, ai Agora eu vou perguntar pra você É... Não vem com estouro Tá Vou falar de algumas profissões, tá? O que faz um acupunturista? O que é que faz um acupunturista? Trabalhando, né, Ivan? Se não trabalhar, não tem recurso Como é que vai trabalhar? Se não tá sentado Não vai ter A produção dos alimentos Que vai fazer, né? O que faz um almoxarife? O que é que faz um almoxarife? É faz sofá Faz sofá Faz estufamento de carro Faz... Tudo quanto é coisa Mostofarista Hã? Chama o mostofarista O que faz um acensorista? Fica sentado Na beira da praia E sai no mar Vai sentado Ela meio que acertou, né? Hã? É, é sentado E vai pra dentro do mar Vai pro mazão, né? É mister... É misteraristo É, isso é uma profissão É uma profissão, né, Ivan? O que faz um barman? Barmelo? É vai pro... Barman Barman é um barco Vai embora dentro do mar Estou rei, mano Sabe o que é que pega dourados? Espera um pouco Pouquinho Pelo amor dos anjos, hein, Ivan? O que é que faz um fonoaudiólogo? Um fonoaudiólogo? Fonoaudiólogo O fono é de bota nos ouvidos, Ivan Aqui, ó, nos ouvidos E fala aqui no ar Eu tô te perguntando profissional Profissional? É Ah, profissional que nem você Que põe o telefone nos ouvidos Mas é possível Mas é possível, mas que traíra E faz aqui, ó, você é um profissional Se não fosse, você não tava no ar, né? Já tinham tirado você E foi adado o cantinho Uhum Viu? Como é que eu sei das coisas? Acho que você cometeu um pequeno engano Tá, e agora pra finalizar, então O que faz um nutricionista? O nutricionista é encrumizando as comidas Pra você comer Você é gordo Aí a nutricionista vai passando Não, não, não Legumizinho pra você comer Pra você esparagrecer Não comer muito pra não engordar Se você fosse uma nutricionista O que que você ia dar de De dieta pro Cebolinha? O que que eu ia dar de dieta? Só pra ele almoçar bem Não jantar de noite, né? Beber só um copinho de leite 4 horas E ia tirar o resto da noite em jejum Bem cedo, levantar cedo Tomar um copinho de chá Sem beber, sem comer pão E almoçar meio dia de noite bem reforçado Eu não dou 20 dias Ele tá madrinho que nem uma serereia Eu perdi 9 quilos já Isso que eu só não janto de noite Eu tomo um cafezinho aqui Só vou almoçar no outro dia Mas como é que não vai perder, né, mãe? Claro Só come farinha? Tira todos esses pneuzinhos que ele tem Ele vai botar lá e fica Mais magro do que 20 Um 10 dias Tá, no almoço dele, o que que ele deve comer? Arroz, feijão, carne Legumes, né, que tem que comer Beber um suquinho, não guaraná Bebida, tirar tudo fora Não beber cerveja, nada Almoçar bem Comida bem Fora, Luzinete Um pouquinho de farinha Se comer Se não comer Também não coma Né, pra não ficar ressecado Senão daí é pior ainda Ressecar o arroz e feijão Viram, hã? Que entregunho A brobinha, né? Vamos pro recreio Vamos pro recreio Negada Isso é a receita Da pensionista Luzinete Quem quiser aprender Só é mandar Perguntar o que que é, né A comida O que que você acha? Não, 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 não É porque você já tá Magrinho de lá Vamos pro recreio, Lulu Vamos pro recreio, Negrada Mas eu já tinha falado Falou, mas tá falando de novo, então Pois é, duas vezes No corredo de um minuto O que que você chama O povo de Negrada? Ué, pro quê? Isso é racismo, preconceito? Não, é É juventude, Ivan Ah Juventude, a gente fala Negrada é orgulho, sabe? Negrada é orgulho Porque nós estamos tudo negrado Só de alemão é você Da nossa corzinha assim, né Não, a sua cor você é alemão Você tá queimado do sol É, mulher, viu? Você tá queimado do sol Viu? Ser moreninho que nem você É fácil, quer ver Ficar branco que nem eu É, eu aturo cem anos Ah, é, tá bom Ah, a música do Silvinho Cadê a música do Silvinho? Laban, dona, dona Não, mas se você falar Olha, olha Isso pega tudo na rede Vai ficar uma coisa dessas Laban Laban Dona, dona Dona, dona Tchau, picareta Tchau, picareta Vai embora com a sua tosa Minha Nossa Senhora Aparecida Estamos tudo perdidos Tchau, picareta Tchau, coisa